177 professoras e professores da Rede Municipal de Ouro Preto vão receber agora R$ 2,5 milhões de salários atrasados devidos desde o ano de 2020, quando foram excluídos e não perceberam os vencimentos durante sete meses de trabalho. Eles continuaram a prestar o serviço, mas não foram pagos pela Prefeitura de Ouro Preto na administração passada. Apurado todo esse fato, nós vamos agora quitar essa dívida, um reconhecimento justo para com aqueles educadores que mantiveram-se na linha de frente, deram as aulas necessárias, formaram as turmas de 2020 e vão agora, em fevereiro e março, receber esse recurso devido pela Prefeitura de Ouro Preto. E é com muita satisfação que nós fazemos esse pagamento previsto já pela Prefeitura, porque educação é prioridade e professor e professora merecem todo o respeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.